Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma... não é uma receita, é uma plantação, né? Meu esposo já tinha feito aqui em casa, só que não vingou, não deu muito certo. E aí eu tava pesquisando que eu gosto muito de coentro, de cebolinha, fresquinho, né? E aí, gente, eu tava vendo aqui alguns vídeos e eu vi vários vídeos das pessoas fazendo na garrafa pet, né? E eu tinha comprado umas sementes de coentro pra fazer chá. E aí eu tava... pensei, né, de fazer essa plantação de coentro. Então, resolvi mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui as garrafas. Vou colocar em duas garrafas, tá bom? Comprei a terra. E vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês aqui a terra. Então, gente, eu comprei, ó, esse saco aqui de terra. É 5 quilos. Se eu não me engano, foi 2,50 esse saco aqui de terra. Ela é uma terra vegetal, tá bom? E também, gente, eu vou estar usando aqui a garrafa pet. Eu já adiantei aqui, ó, cortei ela. E aqui embaixo eu fiz alguns furinhos pra poder, quando a gente molhar, a água descer. Deixei com a tampinha mesmo, tá vendo? Fiz os furinhos aqui. Aqui, gente, é muito fácil de cortar. Aqui eu fui colocando a faca no fogo e fui cortando. Tem como você fazer com a tesoura. Só que com a tesoura eu acho mais complicado. O certo é a gente fazer com aqueles estiletes. Mas eu não tenho estilete aqui, então, eu fiz com a faca. Fico cortando assim. Ficou muito certinho, mas... Aqui, ó, eu fiz dois buraquinhos. Fiz um buraquinho aqui, outro aqui. E outro aqui. Fiz dois em cada lado. Porque se eu quiser pendurar, posso colocar um ferrinho do lado e pendurar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer essa plantação. Então, gente, eu tenho aqui, ó, o coentro, tá vendo? Comprei, coloquei aqui nessa tapoezinha. Então, aqui, gente, eu vou começar a colocar aqui a terra. Colocar a terra aqui dentro do vaso. Vamos colocar aqui. Depois eu vou comprar o adubo. Porque o adubo também diz que é bom, né? Pra você, depois que ele estiver pronto, você vai adubando com o adubo vegetal. Eu não vou colocar muito aqui, ó. Porque eu cortei só até aqui, né? Então, eu vou fazer só até onde eu cortei. Gente, é a primeira vez, tá? Que eu vou fazer isso aqui. Nunca fiz, porque aqui em casa quem planta esses negócios é meu esposo. Então, eu resolvi fazer isso aqui. Fazer esse experimento com vocês. Eu tô pensando, gente, acho que eu vou cortar aqui que vai ficar mais fácil. E vai ficar mais espaço pra mim poder plantar. Então, deixa eu cortar aqui, ó. Pra abrir mais um vaso. Ó. Isso aqui é bem prático, gente, de fazer. Muito prático mesmo. Eu que não tenho habilidade nessas coisas. Consegui fazer. Pronto. Pronto. Porque aqui, ó. Ele aberto, eu consigo usar até aqui. Entendeu? Ele fechado vai... Vai ficar pouco espaço. Só aqui, ó. Vai ficar ótimo. Vou colocar aqui agora. O certo é que a gente tem aquela... Aquele estilete. Que ele facilita pra poder cortar. Então, pronto. Agora eu posso jogar aqui todo. Ó. Deixa eu terminar de encher isso aqui, ó. Tô fazendo aqui em cima do meu balcão, gente. Porque tá de noite. Eu ia gravar hoje à tarde, mas... Com as crianças brincando. E aí, tava muito barulho. Aí eu não consegui gravar. Aí deixei pra fazer agora à noite. Pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó. Vou colocar mais um pouquinho nesse aqui. Ó. Pronto. Agora, aqui eu vou fazer umas valetinhas. Pra gente jogar esse coentro aqui, ó. A gente faz uns buraquinhos assim. Com o dedo mesmo. E vamos jogar o coentro aqui dentro. Ó. Muito legal, gente. Esse aqui, viu? Nossa, coentinho caseiro... Caseiro não, né? Coentinho plantado em casa, gente. É muito bom. Fresquinho, né? Agora eu vou jogar mais um pouquinho de terra aqui assim, ó. Vou espalhar aqui. E... Agora eu vou colocar nessa garrafa aqui. Vou furar aqui com o dedo. Pra gente jogar. Vou jogar mais terra. E agora aqui tá pronto, gente. Só a gente deixar aqui. Vamos ver aí quanto tempo vai levar pra poder sair os coentinhos aqui. Então, gente, ficou assim, ó. Quando tiver os coentinhos aqui prontinho, eu venho mostrar pra vocês se deu certo ou não, tá? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Eu quero muito que eu tô fazendo o coentinho aqui. Eu quero muito que eu tô fazendo o coentinho assim, nossa, muito bom. O cheiro dele é ótimo. Então, gente, ó. Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, tá? De plantação na garrafa pet, que é muito bom. Isso aqui, gente, dizem que é até uma terapia pra gente. Isso aqui, você fazer essas plantaçãozinhas assim em casa. Dizem que é até uma terapia. Muito bom. Então, ó, cobri todos, terminei de cobrir aqui, ó. Tá vendo? Então, gente, assim que nascer os coentinhos, eu venho mostrar pra vocês aqui, tá bom? Gente, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!